Olá, estamos com mais um podcast do CRIOTalks no ar e hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Fernanda Rabelo. Olá doutora Fernanda, tudo bem? Bom dia, Letuzia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você, podendo passar um pouquinho de conhecimento para todo mundo que está nos ouvindo. O prazer é todo nosso, doutora Fernanda. E me conta aqui o que a senhora está achando, né, dessa segunda semana Tiradentes da Odontologia Nacional. Olha, Letuzia, é muito difícil falar sobre esse congresso maravilhoso, supriu todas as expectativas, superou o congresso do ano passado. Perfeito, só palestrante bacana, muito conhecimento, sucesso total. Ah, que bom! Bom, então o tema hoje, ele é um tema assim, harmonização orofacial, está sendo uma das queridinhas da odontologia, podemos dizer isso, doutora? Sim, está no topo da lista. E o nosso tema de hoje é qual? Hoje o nosso tema é falar sobre tratamentos naturais. Hoje a ROF está dando uma guinada, as pessoas estão procurando ficarem mais bonitas, mais natural. Com certeza, então a doutora Fernanda Rabelo vai falar aí pra gente as tendências, as novidades aí da ROF. Bom, doutora Fernanda, então vamos começar o que? O que é uma harmonização orofacial? A harmonização, ela é um conjunto de procedimentos onde os pacientes, eles buscam ficar melhor esteticamente, buscam envelhecer bem. Então é um conjunto de procedimentos que possibilita a gente gerenciar esse envelhecimento. E por que essa procura tão grande, doutora? Será por isso as pessoas estão tendo mais cuidado, estão querendo, estão mais vaidosas? O que a senhora explica nessa procura da ROF? Olha, de verdade, eu acredito que é muita influência. Hoje a mídia está muito forte em relação à estética, em relação a autocuidados. Então essa influência de artistas, de pessoas que estão na publicidade, de influência na internet. Então isso tem despertado nos pacientes essa vontade de ficar cada vez melhor, envelhecer bem. E o que a pessoa, na hora que ela decide fazer uma harmonização, ela está em busca de quê? Eu acredito que a maior parte está em busca de rejuvenescimento. Então voltar alguns anos na identidade, quem não gostaria, né? Então eu acho que a busca principal de quem quer fazer a harmonização é melhorar a estética. Como é feito esse tratamento, né? Na harmonização orofacial? Quais são as tendências, as novidades no mercado? O mercado de harmonização, ele cresce muito rápido. Ainda está em desenvolvimento. Então tem muitos tratamentos hoje que a gente consegue oferecer para os nossos pacientes. Hoje tem muita novidade, hoje a gente consegue associar tratamentos para chegar no objetivo e solucionar a queixa que o paciente vem buscando. Então tem uma gama grande, a gente tem desde a toxina botulínica, até tratamentos com bioestimuladores, com fios, tem muita novidade no mercado. Doutora, a busca também do profissional é muito importante, né? Quando a pessoa decide ali fazer sua harmonização, a busca por esse profissional é muito importante, né? Saber a especialidade, ver se o profissional é especialista. Ora, Etus, eu acredito que isso é uma das coisas mais importantes, porque se você busca melhorar, o que você tem que ter em mente, tem que procurar um profissional que realmente é capacitado e que vai te proporcionar o resultado que você está buscando. Se você vai em um profissional que não é capacitado, com certeza você não vai atingir o seu objetivo. E o pior que a gente consegue ver hoje no mercado, são pessoas sendo desarmonizadas. Isso me preocupa muito, pessoas que entram num consultório para ficar mais bonita, e realmente sai insatisfeito, sai desarmonizado. Então, procurar o profissional, tem que ser um profissional que realmente é qualificado. Procure perguntar se o profissional é especialista na área onde ele está atuando, isso é importantíssimo. Procure ver pacientes que já foram tratados, tenha uma indicação, porque isso tudo te blinda de você passar por um procedimento que vai te dar uma tristeza, uma dor de cabeça no pós-procedimento. Então, a gente tem essa preocupação em relação aos pacientes, isso é importantíssimo. A gente vê aí na mídia toda hora, aparecendo vários casos que não deram certo, tratamentos que não deram certo e causam um grande transtorno. Nossa, imagina, imagina se você vai num lugar para fazer um tratamento para você ficar mais bonita e você sai lá mutilada. Porque a gente sabe que tem procedimentos na ROF, na harmonização, que são irreversíveis. Então, pegar um profissional que não saiba te acudir, porque pode acontecer intercorrência com qualquer pessoa, mas o profissional tem que saber solucionar, não deixar sequelas. Então, isso é o que mais me preocupa hoje na área, o tanto de profissional que não está capacitado, fazendo harmonização. Isso me preocupa muito. Eu acredito que preocupa toda a gama de professores da ROF que trabalham direito, que trabalham cientificamente falando com segurança, estudam de verdade. Isso preocupa muito, porque o que a gente está vendo de casos de insucesso e vem aumentando assustadoramente. Porque hoje já existe a especialização da área da ROF. Sim, já existe sim. E hoje, cada vez mais a tendência são os profissionais buscarem essa especialidade. Hoje, a gente já tem até mestrado em ROF, em harmonização orofacial. Então, a tendência é cada vez mais o conhecimento ser blindado por títulos. Bom, doutora Fernanda, a gente vê que o recém-formado na odontologia está indo em busca, né? Muitos têm buscado a especialização na ROF, porque vê um meio melhor de ganhar dinheiro. Pois é, outra preocupação. Eu sei que quem for escutar o podcast, às vezes, não vai ser da mesma opinião que eu. Eu acho que os cursos hoje, os alunos estão saindo muito leigos. Estão saindo realmente com déficit de aprendizado das universidades. Acredito eu que poderiam focar melhor e deixar os alunos saírem mais preparados. Porque o que a gente está percebendo? Aluno recém-formado está vindo com uma bagagem muito pobre. Mas muito pobre mesmo. E com essa falsa ilusão de fazer uma especialização e de já terminar essa especialização saindo ganhando muito dinheiro. Está acontecendo uma inversão. Na verdade, você tem que trabalhar não em prol do dinheiro. Você tem que trabalhar em prol da sua vontade de gostar daquilo que está fazendo. Que o dinheiro é consequência. Ele vai chegar. Ele vai vir. Não trabalhar em função só de ganhar dinheiro. Esquece o dinheiro. Se você trabalha com amor, faz bem feito aquilo que você faz. Dinheiro é consequência. Ele vai vir. Eu imagino que um profissional recém-formado tem que ter uma bagagem de conhecimento de outras especialidades. Outras áreas. Antes também de estar apostando na ROF. Sim, eu acho que antes de escolher uma especialização, ele deveria clinicar. Praticar de verdade aquilo que ele realmente aprendeu na faculdade. Para entender o que ele realmente quer. Para ele também não ter um gasto sem necessidade, sem saber se é aquilo mesmo que ele vai querer seguir na carreira. Então, praticar um ano, dois anos e depois ir para uma especialização. Isso é o meu modo de pensar. Porque eles estão formando muitos jovens, imaturos e inseguros em tudo que vão fazer. Eu acredito que merece praticar mais, merece buscar mais conhecimento. A faculdade é só o início. Doutora, e me diz uma coisa aqui. Os homens também estão tendo essa mesma vaidade das mulheres? Olha, estão tendo sim, muita procura. Só que eles ainda tem vergonha de falar que faz harmonização. Tem uns que até falam, não conta para minha esposa que eu estou fazendo não. Mas está pau a pau, eles estão buscando sim. Estão vendo que se eles não correrem atrás, eles vão ficar. Porque as mulheres estão ficando cada vez mais bonitas. Se eles não se cuidarem, eu brinco até com o meu marido, vai, vai deixando, vai envelhecendo. Daqui a pouco você vai sair na rua, vão achar que eu sou só filha. Não cuida para você ver, não. E quais são, por parte dos homens, quais são os procedimentos mais procurados? Hoje o carro-chefe lá no consultório, em procura masculina, é preenchimento e toxina botulínica. As mulheres? As mulheres tudo. Até a coisa que nem existe, elas já estão querendo. Já estão imaginando. Já estão sonhando com um tratamento para solucionar o problema, e que da noite para o dia, né? Porque acredito que é milagre, né? E não é um tratamento, é a longo prazo o resultado. Bom, e o tratamento de uma ROF, ela dura quanto tempo, doutora? Olha, depende do tratamento que você está buscando. Igual, por exemplo, o tratamento com toxina botulínica, a gente sabe que dura no máximo de 3 a 4 meses. Então, já acontece a reversibilidade e você vai precisar aplicar novamente. Mas hoje a tendência dos tratamentos é, cada vez mais, a gente associar procedimentos para ter um tratamento mais duradouro, com resultados mais satisfatórios. Então, essa é a tendência do mercado da harmonização. Tratamentos combinados. E eu falo muito para os meus pacientes, se você leva uma vida inteira para envelhecer, não é com o único procedimento que a gente vai conseguir solucionar o seu problema. E uma outra pergunta que eles me fazem, nossa, eu vou precisar fazer harmonização todos os anos? Aí eu brinco, não, só enquanto você continuar envelhecendo. No dia que você parar de envelhecer, você não precisa tratar mais. Aí não precisa. Não precisa. Bom, a gente está falando também sobre naturalidade, né? Num rosto natural, tratado, bonito e natural. Realmente, a gente vê que existem muitos procedimentos que são exagerados, né? Profissionais que exageram naquilo. E o porquê? Está faltando um pouquinho mais de consciência? Será que é o paciente que deseja, sim? Ou é o profissional que é o método dele mesmo de trabalho? Não, eu acredito que no meu ponto de vista a gente tem duas vertentes. A gente tem aqueles pacientes que têm distorção de imagem. Você tenta mostrar para ele, para ele entender qual situação que ele se encontra, o que ele precisa fazer, mas ele não se enxerga, ele não se aceita. Cabe o profissional ter consciência disso, porque às vezes a gente tem que trabalhar em conjunto. E sim, encaminhar um paciente para um psicólogo, às vezes até para um psiquiatra. Isso é importantíssimo durante a anamnese, a gente conseguir diagnosticar o perfil dos nossos pacientes. A gente sabe também que tem os profissionais que trabalham por dinheiro, querem vender e querem só injetar, injetar cada vez mais. E eu brinco muito, eu falo que dói na minha alma ver a fábrica de avatar que está no mercado. O paciente entra bonito, querendo harmonizar e sai desarmonizado. Isso é muito triste, a gente enxergar isso. Também tem aqueles pacientes que chegam no consultório e falam assim, ai doutora, eu quero ser parecida com fulano de tal, eu levo uma foto da atriz. É distorção de imagem, não tem jeito. Você tem que entrar você e sair você mais bonito, mais natural. Essa é a magia da harmonização. É você fazer um procedimento, ficar mais bonito, sem ninguém perceber que você fez. Justamente. Essa é a real beleza da profissão. É trabalhar dessa maneira. E é difícil o profissional conseguir trabalhar de forma que os pacientes não notem que eles fizeram alguma coisa. Doutora Fernanda, e como desfazer essa desarmonização? Existe? Porque assim, para fazer uma coisa, aí a pessoa se olha no espelho e fala, nossa, mas eu mudei, não sou eu, eu não estou gostando, eu quero tirar isso do meu rosto. E aí? Complicadíssimo, porque tem produtos que a gente sabe que conseguimos remover, que a gente tem um antídoto. Igual o ácido hialurônico, a gente trabalha com a hialuronidase para conseguir remover. Agora a gente tem uma gama de produtos que não tem antídoto, que são irreversíveis, que tem bioestimuladores, a gente tem hoje também o PMMA, que está uma luta, né? Uma discussão forte sobre o produto, porque mal aplicado só tira se for através de cirurgia. Então é muito complicado. Então tem que saber o produto que você vai trabalhar. Que está utilizando, né? Sim, eu falo que uma pessoa que vai fazer a harmonização pela primeira vez, está muito em dúvida, que a gente fica em dúvida, fica com medo do resultado. Sim, sim. É imprevisível saber se a gente realmente vai gostar. Faz com o produto que a gente pode remover, que se todo mal você não gostar, tem como reverter. Então trabalha devagar, vai passo devagarzinho, que aí você vai conseguir onde você quer chegar. Então uma dica aí para aquele paciente, né? Que está, aquela pessoa que quer realizar uma ROF, né? A primeira vez que está, que vai realizar. Qual é a dica para esse paciente? Começa com toxina, faz um relaxamento da musculatura, faz um preenchimento com ácido hialurônico e devagar ela vai conseguindo chegar onde ela quer com o resultado, junto com o profissional. O profissional também tem uma conduta muito forte de falar, para você vai ficar bom, você precisa disso. E passar confiança, porque vai muito do profissional também. O paciente é muito leigo, cabe o profissional falar, você não precisa disso. Não é o paciente chegar também e falar com o profissional, eu quero isso, eu quero tantos MLs. Não é assim que as coisas funcionam. Quem vai aplicar é o profissional. Ele, cabe a ele entender, diagnosticar, fazer um bom planejamento, porque o resultado é baseado no planejamento. Se você erra o planejamento, o resultado não vai ser o que você está imaginando. Então tenha um planejamento adequado para cada paciente. O planejamento, ele é único. E aí converse com o paciente. Se o profissional perceber que o paciente é um paciente inseguro, trabalhe com o produto que você possa remover, também por segurança para o profissional. Então eu acho isso fantástico. Se a gente tem essa possibilidade, por que não abrir mão dela? E o que você diria como profissional, para profissional da área de ROF? Consciência. Consciência naquilo que está fazendo. Se vai trabalhar, trabalhe por amor. Não trabalhe por dinheiro. Faça com o seu paciente aquilo que você faria pela sua mãe. Aplique no rosto do paciente o que você aplicaria no seu filho, no seu rosto, no rosto da sua mãe. Se faça essa pergunta, seja mais humano. Porque é isso que a gente planta, a gente colhe. Não adianta. O universo vai te dar um retorno. Não faça para as pessoas o que você não gostaria que fizesse por você. Eu trabalho com essa filosofia. Então eu acho que tudo que a gente faz para o próximo, a gente recebe. Com certeza. Então estuda. Se você não sabe, não dá um passo maior que sua perna, busque conhecimento, ofereça aquilo que realmente você tem segurança, para não colocar em risco, você trabalha com um ser humano, é com uma vida. E pior, com um rosto que não tem como ser escondido o defeito. Então é consciência. E doutora Fernanda, como é que você imagina aí o futuro da harmonização orofacial? Ah, só coisa bacana. Só resultados fantásticos, resultados duradouros. Eu acho que a odontologia, quando ela entra em um mercado, ela entra para ser forte. Porque estudamos muito. Buscamos cada vez mais conhecimento, cada vez mais evoluir. Então eu acredito que vai ser um mercado que ainda tem muito o que crescer. Então quem pensa em entrar para a área de harmonização, pode vir com toda a vontade do mundo, porque tem uma curva ainda ascendente. Tem muito o que crescer. Que papo gostoso, hein doutora Fernanda? Ah, muito bom falar de ROF, é muita coisa. Mas foi muito boa essa conversa. Nós agradecemos demais a sua participação. Ficou ainda algum detalhe que você quer dar destaque na ROF? Olha, a ROF é minha paixão, uma das minhas paixões, né? Eu falo que ela veio para complementar. O recado é para os profissionais da odontologia, principalmente para a turminha da ortodontia, que a harmonização, ela veio para ficar, para complementar o que a gente já consegue fazer no sorriso. A beleza, ela é um conjunto. Bem subjetivo, porque o que é belo para mim pode não ser para você. Mas é um conjunto. Não adianta a gente ter um sorriso bonito e ele não combinar com a face. E vice-versa, não adianta ter um sorriso feio e a face bonita. Então a minha dica é, olhe o conjunto. O conjunto precisa ser bonito. Muito bem, doutora Fernanda. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Um abraço. Outro.